Esse é o nosso review de Jurerê Internacional, bora! Chegamos em Jurerê, estacionamos nesse segundo estacionamento aqui, dá uma caminhadinha, apernadinha, agora para a praia mais, no outro estacionamento não tinha lugar, então... O que será que vai ser a nota? Vamos lá ver, né? Partiu! Olha só, tudo na frente do hotel! E como vamos ver se que nós somos, é terrível, é terrível Que nós somos, 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 é terrível O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jurerê Internacional. Vamos começar com distância. Qual que é a nota para distância? Pode ser um 8. 8. Não demorou muito para chegar aqui, a gente chegou de boa, tranquilo. Deu o quê? 40 minutos? Deu um pouquinho mais aqui, uns 40 minutinhos para chegar aqui. Nota 8. Estacionamento. Estacionamento. Olha, hoje estava muito lotado, cheio de gente, mas estacionamento, até que a gente achou uma vaguinha aqui, tivemos que dar uma pernadinha até a praia, mas conseguimos a vaga. Então, a nota de estacionamento é? 7. 7. Nota 7. Tem onde botar o carro, pode ficar tranquilo. Jurerê Internacional. Qualidade da praia. A gente não ficou muito tempo, mas deu de dar a nossa opinião na praia, né? A areia é fofinha, legal, uma areia assim de praia mesmo, não é aquela muito compactada assim, né? A areia é fofinha. E a água, o que tu achou? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Já escutamos alguns relatos de poluição nessa praia e tal. Algumas pessoas falam que não é próprio pra banho, outras falam que é próprio e a gente só pode falar que não é tão transparente assim como a gente queria que fosse, né? Mas eu acho que ainda dá pra tomar banho, acho que ainda é. Pode dar um bico. Dá. Né? Então, qualidade da praia, Jurerê Internacional. Nota? 7. 7. 7, 7, 7. 7. É bom, é bom, mais ou menos, mais ou menos, é bom. Agora, o público da praia. Toca a musiquinha triste. Não dá nem pra te esticar a tua toalha. O público da praia, querido, ó, formiga no formigueiro, querido. Nunca vi, rapaz. Oh, rapaz. Sabe quando tu deixa um pirulito assim, que tu dá umas duas lembidas e deixa em cima da mesa e no outro dia de manhã tu vai ver como é que tá o pirulito? Cheio de formiga. É, como tava a praia hoje, rapaz. Bombando, não dava nem de chegar na... Chega lá na conta e quer ver água, rapaz. Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Tinha um monte de gente, cara. O que que tu achou? Não dava pra se mexer. Não dava pra se mexer? Se tu levasse uma toalha, não dava? Não dá pra te esticar uma toalha, meu filho. Uma toalha não dá. A nota pro público da praia, é? Vamos ter que dar uma nota ruim, não tem o que fazer. Eu vou dar uma nota... Agora fiquei na dúvida de dar uma nota boa ou nota ruim, porque tava cheio. É, então... Se tu quer um lugar com sossego, não seria um lugar ideal pra ti. Mas a gente vem no último dia de carnaval, tá? Todo mundo de férias, todo mundo de folga. Então, vamos dar uma nota 6. Eu acho que é justo, né? Se eu fosse... Se fosse assim todo dia, eu ia dar uma nota 3, tá? Mas eu sei que não é assim todo dia. Então, vamos dar uma nota 6, que... O público da praia vai ficar em 6. Nota 6. E agora o último... Preção. Tchim, 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 tchim. Preção. A gente comprou um... O que a gente comprou? Um sorvete? Sorvete. Um sorvete. Muy bien. Aquele sorvete de buffet livre. Tu vai botando, bota se quiser por cima, pá. Deu 20... 21 reais, mas com uma água... Com uma água gigante. Esse tamanho. É. Deu 21 reais tudo. Então, achei o preço bem em conta. Por estar em Júriere Internacional. Né? Lugar de celebridades. Onde tem Porsche Ferraris. Onde a gente encontra o Neymar. Não era pra falar. Ô, tem ele. Tá me ligando já? Tô atrasado? Porra. Vai espalhar pra todo mundo que Neymar é meu amigo. Porra. Vitilpila. Vitilpila. Eu achei o preço muito bom. Vamos dar uma nota 9. Pode ser 9? Pode. Acho que 9 é justo. Não é a nota 9 que o preço é muito bom. Vamos somar tudo e dar a nota final. A nota final de Júriere Internacional... Não era pra rimar, mas rimou. Rimou. Não pode fazer nada. A nota final de Júriere Internacional é... 7,5. 7,5. Vamos fazer aquela arredondada pra 8 que eu acho que vale. Vale 8. Lugar muito bom, muito bonito. Tu vê muitas casas lindas, assim. Casa de... Americano. E eu acho que dá pra arredondar pra 8. Nota 8. Show de bola. em Júriere é o lugar pra você estar. Se inscreve. Dá o like. Assista o vídeo, por favor. Compartilhe. Não, mas é nóis. Se tu sabe de um lugar que tu queres que faça review, pode ser lanchonete, pode ser... Praia, pode ser sítio, pode ser parque aquático. O que tu quiser. Ó. Tem um chocolate novo que lançou. Tu quer que a gente faça review? A gente faz. Deixa o comentário ali que a gente faz. Nós na fita, querido. Até a próxima. Woo! 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 Música 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 Música